Já de volta com o seu programa Comunidade Urgente, agradecendo a audiência de todo mundo ligado aqui no nosso programa. Muito obrigado. Quero agradecer a você de São Luís, Espaço do Lumiar, São José de Ribamã, Raposa, mas também quem está no interior do estado, especialmente na região da Baixada Maranhense, onde nós temos uma excelente audiência e também, claro, na região do Munim, especialmente em Rosário. Muito obrigado a todos acompanhando aí o nosso programa. Agradeço também aos internautas, aqueles que estão agora com celular, tablet, notebook, computador, acompanhando aqui pela internet. Obrigado, tá bom? Principalmente aqueles que estão fora do estado agora. Obrigado pela companhia especial de todos vocês. Olha, de passo do Lumiar para o mundo, a modelo maranhense Rafiza Diniz foi a grande vencedora do Miss Brasil Mundial 2024, uma das franquias do tradicional Miss Brasil. A modelo ganhou o título no concurso que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no começo de dezembro. A maranhense disputou com 20 candidatas e passou por diversas etapas preliminares. Agora, Rafiza se prepara para competir no concurso internacional. Olha só. Rafiza tem 22 anos de idade e é estudante de Direito. É moradora da Vila São José, em Paço do Lumiar, e tem o sonho de ter a sua própria agência de modelo. Então, está aí, né, orgulhando o município luminense, a modelo aí Rafiza Diniz. E a gente, claro, deseja sucesso para ela nessa caminhada, nessa trajetória aí. Olha, e o último final de semana foi marcado pela reinauguração do ginásio Georgiana Flieger, o Castelinho, aqui na capital. Vamos ver como é que foi. A inauguração das obras de reforma do ginásio Castelinho, neste domingo, reuniu um time de peso. O governador Carlos Brandão, o ministro do esporte André Fufuca, demais autoridades e os atletas nacionais do vôlei, Samuel, Rodrigão, Maurício, Dante, Serginho, Lipe e Gustavo Endres. A cerimônia contou com visita às instalações ao Memorial Georgiana Flieger, atleta maranhense que dá nome ao ginásio, atrações culturais e com jogo de vôlei master, com participação de esportistas olímpicos. O jogo de basquete entre o Sampaio Correia e a Seleção Maranhense 35+, encerrou a programação de reinauguração. Nós vamos também dar ordem de serviço para a pista de atletismo. Até julho, ministro do Fufuca, a gente quer estar com esse complexo esportivo completamente revitalizado, nos padrões do Georgiana Flieger, para que a gente possa, inclusive, trazer atrações nacionais e internacionais campeonados para dentro do Maranhão, porque isso divulga o nosso Estado, isso gera emprego, gera renda, gera oportunidade, que é isso que a gente precisa. E faz com que o Maranhão se projeta a nível nacional. O Maranhão não pode ficar todo o tempo na reta guarda. E com esses equipamentos aqui, a gente não tem dúvida que nós vamos atrair grandes times para cá e grandes campeonatos. O ginásio Georgiana Flieger recebeu uma nova cobertura, com reforma completa dos ambientes internos e instalação de 4.700 assentos, sistema de combate a incêndio, novas instalações hidrossanitárias, elétricas e obras de acessibilidade de acordo com as normas vigentes. Além disso, Castelinho recebeu melhorias importantes, como placar de cubo central wireless e piso flutuante de alto desempenho, usado nacional e internacionalmente. Hoje entrega-se o ginásio Giovanna Flieger. Futuramente entregaremos outras obras que são necessárias. Para quem não sabe, o Maranhão dos celeiros de atletas no que diz respeito ao atletismo. E aqui, logo mais, será entregue também, daqui a algum tempo, a pista de atletismo com condições olímpicas para a juventude e para os adultos do Maranhão. A parte externa do ginásio conta agora com uma nova urbanização, incluindo acessibilidade, novo sistema de iluminação em tecnologia LED, paisagismo e um espaço demarcado para estacionamento. Então, não estamos devendo para nenhuma praça esportiva do país. Essa praça pode fazer os eventos nacionais, internacionais, culturais e religiosos. E fizemos também a urbanização. Seria necessário para poder atender o público. Então, só tenho a agradecer. Isso é um presente de Natal antecipado do nosso governador Carlos Grandão para a sociedade maranhense, em especial, o pessoal do esporte. Está aí, né? Um ginásio novinho. Só que é preciso ainda mais, né? A gente pode citar, por exemplo, aquela piscina que tem ali. Ali é o complexo canhoteiro. É todo ali um complexo que deve ser revitalizado. O ginásio é apenas um equipamento que faz parte do complexo. Então, tem a piscina que já foi alvo de várias reclamações, né? Há algumas pistas que tem por ali. Então, é preciso ainda mais. Que bom que foi entregue o ginásio Castelinho, mas é preciso também revitalizar todo o complexo canhoteiro. Olha, assim a gente termina o nosso programa, a comunidade de gente de hoje. agradecendo, claro, a sua audiência, a sua companhia. E convidando você amanhã para acompanhar novamente o nosso programa. Se você perdeu alguma reportagem ou quer assistir o programa novamente, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube. O endereço é TV Alternativa Gazeta. Mais uma vez, obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.